Antes de começar o assunto desse vídeo, que é sobre as finanças, a situação que nós estamos envolvidos, nós, principalmente aqui no Brasil, no capitalismo financeiro, antes de entrar nesse assunto, eu queria falar umas coisinhas que eu recebo aqui. Eu leio todos os e-mails de vocês, gente, todos, e respondo uma boa parte. Eu sou uma pessoa dedicada à interação. Não sei se vocês percebem, aqui nesse canal não tem live com outras pessoas, não trago figurões políticos, nada. Por quê? Porque a minha interação, a minha live é com vocês, eu quero escutá-los, e eu escuto e produzo. Bem, então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muita gente, é uma alerta para vocês, eu sei que muitos não vão ouvir, mas eu acredito que uma boa parte de vocês vai ouvir e vai atentar. Muitos de vocês não se dedicam a duas coisas que são necessárias. Isso não é só em relação a mim, em relação a qualquer outro intelectual que vocês escutem. Eu disse intelectual. Eu não disse aos caras que não têm currículo no CNPq, não têm nada. Não estou dizendo isso, estou falando intelectual. Não estou falando youtuber. Estou falando intelectual. Professores, acadêmicos, que se dedicam a esse trabalho que eu faço aqui ou coisa parecida. Agora, molecada tonta não. Quando você ouve um intelectual, principalmente um intelectual de barba branca, alguém que fez um percurso, que tem uma produção acadêmica, que tem um compromisso com vocês, quando ele fala alguma coisa, não adianta você mandar um e-mail dizendo, professor, o senhor não falou disso, não falou daquilo, ah, o que o senhor falou não ficou muito claro ali, isso não adianta, gente. Por quê? Porque você não procurou investigar o que foi feito. Você não pode ficar só num vídeo do canal ou alguns vídeos do canal. O canal tem 20 anos, cara, ou quase isso, né? Teria aí, desde o início da internet, né? A internet tem o quê? Uns 15 anos, sei lá. Mas o canal tem... Ele é anterior ao YouTube. O YouTube tem uns 20 anos. Ele é anterior ao YouTube, o canal. Pois, veja, é uma dedicação muito grande. E a minha produção intelectual também não é pequena. Então, muita coisa que vocês falam, ah, não foi feito, não foi feito, já foi feito. Não dá para ficar repetindo e reconstruindo a história todos os dias. Então, pauta identitária, eu já escrevi muito sobre isso. Já falei sobre movimento negro, minorias, já publiquei, já publiquei livros, já publiquei artigos. Então, veja. Então, veja. Tem que pesquisar. Vai nos livros. Vai lá no Filosofia Política para Educadores, da Manoli. Pronto. Ali tem muita questão de identidade. Questões de filosofia. Tem dois volumes. Aventura da filosofia. Então, tem que pesquisar o que um autor fez. Não pode chegar na internet e falar, ah, esse cara... Não, tem que ver o que foi feito. Se é um cara de peso, se é um cara que tem currículo, se é um cara que tem... Tem que ver o que foi feito. Porque a gente não pode vir todos os dias aqui e começar tudo de novo. Não tem sentido isso, gente. Então, tem que ter um mínimo de capacidade de entendimento de que intelectuais que têm uma vida dedicada à academia, que foram professores universitários, que foram pesquisadores, eles têm uma produção. Eu tenho uma produção. Você tem que ver o que foi feito. Às vezes, muitas vezes, foi feito a semana passada. Às vezes, foi feito há 10 anos atrás. Às vezes, foi feito há 40. Mas está aí na jogada. Por exemplo, o programa Hora da Coruja. O programa Hora da Coruja, a gente fez um monte, entrevistou um monte de gente. Artigos no meu blog, artigos no academia.edu, que é um lugar onde eu estou só os textos acadêmicos. E os livros, né, gente? Tem que investigar, tá? Então, não dá para vocês pedirem que a gente faça sempre aquilo que vocês não sabem? Ah, eu não... Professor... Não, procura, que já foi feito. Senão, a gente vai enreventar a roda todo dia e não tem tempo para isso. Como é que eu vou falar de tudo que a gente já fez todos os dias? Tá? Então, vai. Olha, vamos começar o vídeo de hoje com uma questão que está perturbando muita gente. que é o nosso encalacramento, que é o nosso encalacramento, no meio da pandemia, há um encalacramento anterior que dificultou em muito a pandemia. que é nós estarmos envoltos, envolvidos com um capitalismo que a gente chama de capitalismo financeiro, a financeirização. tem vários nomes, né, a gente bota vários nomes a isso, mas eu prefiro manter como capitalismo financeiro. Se vocês olharem o livro do Dalbor, que ele vai lançar aqui no canal, via nacional, em 4 de junho, às 19h, vocês vão ver que, logo no prefácio, ele dá uma série de nomes para o capitalismo. Revolução, nova revolução industrial, capitalismo financeiro, neoliberalismo, ele vai tentando ver o que foi denominado como a nossa contemporaneidade por vários autores. Eu vou manter o capitalismo financeiro por uma razão que vocês já vão entender. Veja só, tem um episódio, tem um episódio aqui, agora, agora, esses dias, que é muito significativo do nosso encalacramento, ou seja, da nossa dificuldade que nós estamos passando e vamos passar na crise que vai vir. O governo, ele repassou, através da PEC 10, e através de outras medidas, uma chance para os bancos, para que os bancos pudessem fornecer crédito para o pequeno e o médio empresário. Esse crédito não chegou. E esse crédito não chegou, por quê? Porque essas facilitações que o governo deu aos bancos para que eles pudessem fazer o crédito, implicou no quê? Numa margem de risco. Ora, como o país está em meio à pandemia, o risco cresce. Se o risco cresce, quando você empresta um dinheiro, você cobra mais juros, porque você imagina que você vai poder perder. Então, você imagina que, cobrando mais juros, quem vai pegar o empréstimo, está com muita certeza de que vai acertar no seu investimento. Então, eles elevaram os juros. O resultado foi que o tiro saiu na água. Porque o pequeno e o médio não quiseram pegar esse dinheiro nesse patamar de juros. O mundo todo com juros negativos, no Brasil, o juro que era exatamente para poder reativar a economia, foi alto demais. Por que que nós não conseguimos, então, com, através do governo, se não este, um outro, e enquadrarmos o capitalismo financeiro, dizer para os bancos e para o sistema financeiro, oi, pera lá, as coisas não podem ser assim. Por quê? Por que esta força do capitalismo financeiro? Eu vou tentar explicar para vocês no que nós estamos enredados. Eu vou usar um trecho do David Harvey. A loucura da razão econômica. Eu vou usar a página 48. Eu vou ler um trechinho para vocês. Presta bem atenção. O sistema de crédito introduz no capitalismo dimensões completamente novas para o fluxo de capital. quer dizer, quando surgiu o crédito, o sistema de crédito, de dar crédito através dos sistemas bancários, isso criou um novo fluxo para o capital. Da mesma maneira que a renda fundiária repousa na ficção de que a terra é uma mercadoria que pode ter preço, mas não tem valor, o sistema de crédito repousa na ficção de que o dinheiro é uma mercadoria que possui um preço. O efeito é insinuar que o próprio dinheiro representante ou expressão do valor possui um valor, mas isso é ridículo. O dinheiro possui, de fato, preço. em outras palavras, o dinheiro possui preço, mas não possui valor. Ele mensura valor, mas ele mesmo não possui valor, ele possui preço. Como é que pode isso? Como é que pode isso? é que na teoria marxista, o que que é valor? Valor não é uma questão natural, não são as coisas que têm valor. Só há valor dentro do campo do marxismo, dentro da ótica do Marx, aquilo que tem trabalho humano embutido. Não tem trabalho humano embutido, não tem valor. Esta é a chave da teoria do valor do Marx. Foi com esta teoria do valor do Marx que ele conseguiu explicar como é que as coisas ganham valor. Ele descobriu que quem põe valor nas coisas é o trabalho humano. A terra parada ela tem preço, mas não tem valor, ninguém trabalhou nela. Uma mercadoria tem preço e tem valor, porque ela é produto do trabalho humano. Mas e o dinheiro? O dinheiro tem preço, e tendo preço você imagina que ele tem valor, mas ele não tem valor. Por quê? Porque ele não é nenhuma mercadoria onde houve trabalho humano. Principalmente agora, que o dinheiro é apenas um número. na tela do computador. Ora, mas se ele não tem valor, como é que pode estabelecer para ele um preço? O que é o preço do dinheiro? O preço do dinheiro é o juro. É aquilo que é cobrado de alguém por conta de que alguém pegou o seu dinheiro e vai investir em alguma coisa com o seu dinheiro. Então, você dá um dinheiro para a pessoa, mas não é algo que você entrega, você empresta. É um mercado esquisito o mercado do dinheiro. Mercado financeiro de crédito, dar crédito, é um mercado esquisito, porque você entrega uma mercadoria, mas o cara que pega não leva, porque ele tem que devolver. ou se não devolver tudo, pelo menos continuar pagando juros durante um certo tempo. Então, o juro é o preço do dinheiro, mesmo esta mercadoria não tendo valor. É por isso que o Marx chama o capital, ou seja, o dinheiro em movimento no âmbito das finanças de capital fictício. Ele tem preço, que são os juros, mas ele não tem valor, ele não tem trabalho embutido nele. De modo que o sistema financeiro ele é inteirinho, sem valor, embora ele lide com preços e ele dê muito lucro, porque o preço do dinheiro são os juros cobrados nas diversas operações do mercado de dinheiro. Até a época do Marx, o capitalismo industrial crescia exatamente por conta dos bancos. Os bancos davam dinheiro para as pessoas investirem. De modo que você podia fazer o quê? Você podia já ir pagando insumos e trabalhadores antes de receber seu lucro, porque você tinha emprestado. Então, a força do crédito fez o capitalismo crescer muito. só que quando chegou nos anos 50 para 60, 60 para 70, os capitalistas começaram a perceber que o que eles ganhavam na produção estava ficando estável, não se ampliava mais. E eles começaram a perceber que o que eles poderiam ganhar só emprestando dinheiro era mais rentável. E o que aconteceu? Aconteceu que nós fomos para uma sociedade onde não se gera valor, mas se gera preços através de juros e mais juros e mais juros. o resultado, gente, é que todo mundo vai se dirigindo cada vez mais para este lugar sem valor de capital fictício e esquece do lugar com valor das mercadorias. Cada vez mais nós vamos para um campo onde não tem trabalho humano. Cada vez mais nós vamos para um campo onde há muita renda em termos de juros e menos produção e, portanto, menos valor. Olha só o que está acontecendo, portanto. Nós vamos desvalorizando as nossas atividades, mas ao mesmo tempo pensando que elas estão hipervalorizadas porque o preço delas vai crescendo a medida que cada dia mais alguém empresta para outro alguém e este alguém empresta para outro alguém alguma coisa que é o dividendo, ou seja, alguma coisa que está dentro do campo das finanças, do campo do crédito, do campo da confiança que eu vou pagar, no campo das seguradoras, tem seguradora para tudo. então, o capitalismo se desenvolveu absurdamente por conta do crédito, imagina, você poder pagar os seus empregados e ter insumo sem ter ainda vendido nada é uma explosão para o capitalismo isso, você pegar dinheiro num banco e poder pagar os trabalhadores, comprar insumos e desenvolver essa indústria sem ainda ter tido nenhum lucro porque você não vendeu nada, isso faz o capitalismo subir, mas depois se descobre que, para que criar uma empresa se a melhor atividade é emprestar para quem tem empresa, mas e se todo mundo não tiver mais empresa e todo mundo for para o capitalismo financeiro, como é que faz? Dá certo? Em certo sentido, dá, por quê? Porque um fica emprestando para o outro em diversas formas, eu posso, por exemplo, comprar dívidas, compro uma dívida, você tem uma dívida, vamos supor que você tenha um crédito para receber, já dei esse exemplo, vou dar de novo, você tem uma escola, aí os pais vão pagar você, só que você desconfia que, por conta de uma crise qualquer, os pais talvez não paguem, e que você vai ter dificuldade de pagar os seus professores, então o que que você faz? Você vai e vende, vende o seu crédito, você entrega todo aquilo, toda aquela promessa de mensalidade que você vai receber, você não entrega a mensalidade, você entrega a promessa, porque você não sabe se você vai receber, para um capitalista que pega e fala assim, eu compro tudo, tá aqui, ó, paguei, você não vai ter prejuízo nenhum, paguei tudo para você, é tudo que você ganharia, se eles pagassem 100%, tá aqui, pago, eu adianto para você, que beleza, né, que beleza, mas por quanto você me paga? Quanto você me paga? Por quanto você compra a minha dívida? Fala, eu compro por X, ah, você compra por X, puxa vida, esse dinheiro que você vai me pagar é razoável, por quê? Porque se 10 pessoas não pagarem, o que é muito provável, se 10 pessoas não me pagarem, se 10 pais de alunos não me pagarem, que é muito provável, eu já vou estar, né, eu já vou estar tendo prejuízo, mas eu vendendo para você, pelo tanto que você está me pagando, eu vou ter prejuízo menor, então é melhor eu pegar menos seguro, né, é melhor eu pegar menos com segurança do que eu esperar tudo e não receber, então eu vou vender, vou vender para você a minha folha de pagamento, vou vender, a minha folha de pagamento, vou vender para você o meu crédito, os pais de alunos, tudo que eu receber dos pais de alunos já é seu, e eu já peguei o dinheiro agora, quer dizer, eu tenho o dinheiro já na mão, estou seguro para pagar meus professores e continuar o meu colégio e nem dependo mais dos pais de alunos, os pais de alunos é problema de quem eu vendi este meu crédito, o cara que comprou o crédito faz um título e ele vende esta promessa de pagamento dos pais para outra pessoa, e a outra pessoa pode vender para outra pessoa, veja, eu estou dando um exemplo de uma operação financeira onde não acaba mais, e todo mundo vai se dirigindo para esta situação, inclusive os trabalhadores, inclusive a classe média, a classe média diretamente comprando títulos de bancos ou fazendo aplicações, e os trabalhadores através de fundos de pensão, que recebe o dinheiro deles e também fazem aplicações, então você vai enredando o mundo todo numa atividade onde não tem valor porque não tem trabalho humano, embutido, não é mercadoria, é o mero dinheiro, o dinheiro é um número, e o dinheiro é um número produzido pelo banco e pelo Estado, e você não pode sair dele porque por lei você tem que usá-lo para fazer as trocas, então o Estado está lá para garantí-lo, então veja, o que acontece, vai todo mundo indo para um campo da desvalorização, um campo onde não tem valor, onde tudo é fictício, no entanto, todo mundo gira em torno daquilo ganhando dinheiro na sociedade onde a desvalorização é intensa, mas com bastante dinheiro, com preços, o juro pago pelo dinheiro, esse sistema, gente, esse sistema é dificílimo quebrar porque todos nós nos envolvemos nele e já não tem mais jeito de a gente criar um outro sistema, a não ser que a gente comece regrar esse sistema, por exemplo, uma regrinha simples, quanto que um banco pode emprestar para alguém? Não é? Ele pode emprestar cinco vezes o que ele tem, dez vezes o que ele tem, onze vezes o que ele tem, mas o que ele tem? Tá? Entendeu? Então, você entra lá e põe o dinheiro no banco, quantas vezes ele pode emprestar esse dinheiro? Essa é uma regrinha, no Brasil tem um número de vezes, mas essa já é uma regrinha, quando você pega um dinheiro, para onde você pode levar esse dinheiro? essa é outra regrinha. Quando você pega um dinheiro, você tem que pagar imposto desse dinheiro? Para onde você pode levar esse dinheiro onde não se cobra imposto? Esse é outro subterfúgio para tapear certas regrinhas. Então, você tem uma série de mecanismos que fazem com que a gente possa criar um sistema de retorno. Por exemplo, o que aconteceu aqui, agora, voltamos então ao assunto onde eu comecei. Você dá um dinheiro público para os bancos, para que os bancos possam fomentar o crédito, fomentar o crédito. Aí os bancos não fomentam o crédito, eles seguram porque eles puseram o juro muito alto. Você pode criar uma regra dizendo, espera lá, se você não fomentar o crédito para o pequeno e o médio, o governo vai, ele próprio, fomentar diretamente, de modo que você vai deixar de ganhar. Ou seja, o governo entra numa competição por fora do próprio banco. Em vez dele passar pelo banco, ele empresta diretamente. Estados Unidos está fazendo isso agora. Então, isso força o banco a baixar o juro. é um mecanismo simples. Então, você tem uma série de disposições para enfrentar o capitalismo financeiro. E isso depende do quê? Por que as pessoas não fazem isso? Ah, agora é que se chega na questão da loirinha, que não sabe por quê, né? Agora é que a gente chega na questão da razão pela qual a democracia liberal não é a última bolacha do pacote, como ela pensa que é e ensina a outra errado, a Anitta. Né? Por quê? Porque para você pôr uma regrinha no capitalismo financeiro, você precisa ter força política, você precisa ter um congresso que vote em leis para tal, você precisa ter uma conversação onde todos participem, mas não funciona assim na democracia liberal. Na democracia liberal, os representantes do povo vêm muito mais das elites que são as que se beneficiam com o capitalismo financeiro do que a população. E quando então vamos todos conversar sobre regras sobre o capitalismo financeiro, tem mais voz os mais ricos, os mais pobres não tem mais voz, voz, os que poderiam ganhar com esta regrinha, não tem mais voz. E o governante então não consegue fazer passar as suas leis. O diálogo não é igual, os representantes não são iguais. A democracia liberal, ela proporciona uma representatividade e um diálogo não entre iguais, não, minto, entre iguais, ricos, mas não entre toda a sociedade. Então a democracia liberal não é a última bolacha no pacote, porque não dá para avançar muito com ela. Sem um governante que queira regrar o capitalismo financeiro, não tem força para tal, simplesmente porque ele precisa não só de deputados, ele precisa ter uma base no parlamento que é difícil de se eleger, porque o dinheiro conta para se eleger. Ele precisa ter a imprensa a seu favor, que é difícil fazer, porque para montar jornal e etc, você precisa, os ricos têm mais facilidade. Então veja como a disparidade de poder para arregar o capitalismo financeiro é um problema da democracia liberal. Por isso a democracia liberal não pode ser a última bolacha no pacote se é para nós diminuirmos a desigualdade. E isso, a loirinha lá da CNN, que o bispo Macedo banca, não sabe. Por que ela não pode saber? Ela não pode saber porque a ótica dela é limitada, limitada por ideologia e limitada pela cabecinha fraca dela. Gostaram? Explicação a mais didática possível, bem simplesinha para vocês. Para terminar, lembrar vocês que eu não tenho absolutamente nada a ver com Lula, nada a ver com PT, com PDT, com Ciro Gomes, com qualquer outro candidato. Não tenho nada a ver com eles. O meu candidato é você e eu quero eleger você para que? Para inteligente. Eu quero fazer você ficar inteligente. Esse é meu candidato, é você. É você que está aí me vendo e estou me dedicando a você, para você ser inteligente. o meu sonho é que os brasileiros sejam inteligentes. O resto, tudo vai ser decorrência daí. Meu sonho não é absolutamente outro, senão este. E o canal é para isso, para criar pessoas que queiram justiça social, que queiram igualdade, que queiram liberdade, mas para querer isso, elas sabem, elas entendem, elas compreendem as coisas. É uma esquerda reflexiva, diferente, que eu quero criar. E vamos criar e estamos criando. É alguma coisa onde o privilegiado é você. Estou 24 horas aqui me dedicando a você. Por que que eu faço isso? Porque você, ou seu pai, ou seu avô, ou seu tataravô, me deu a chance de estudar. E eu sou muito grato a isso. Muito grato. você não imagina o quanto. Gente, vá na Amazon Books, pegue lá, né, a República Brasileira de Deodoro Bolsonaro, pela editora do Cefo, comece a ler, né, e não se esqueça que dia 4 de junho vamos trazer o Dalbor aqui, para ele lançar o livro, e o livro eu já já pus aqui na nossa comunidade, está lá na editora do Sesc, está também no próprio site do Dalbor. É isso. Daqui a pouco eu volto. Dá o like aí, daqui a pouco eu volto. eu volto.